Um olhar, uma luz Ou um par de pérolas Mesmo sendo azuis Sou teu e te devo por essa riqueza Uma boca que eu sei Não porque me fala lindo E sim beija bem Tudo é viável pra quem Faz com prazer Sedução, frenesi Sinto você assim Sensual, árvore Espécie escolhida Pra ser a mão do ouro O outono traduzir Viver o esplendor em si Tua pele, um bumbum Me aquece como eu quero Suirom Gostar é atual Além de ser Tão bom Música Tão bom Tão bom Amém. Sedução, frenesi, sinto você assim, sensual, árvore, espécie escolhida, pra ser a mão do ouro, o outono traduzir, viver o esplendor em si. Tua pele, um bubom, me aquece como eu quero, sweet home, gostar é atual, além de ser tão bom. Amém.